Olá pessoal, bem-vindo de volta! E hoje eu trouxe uma sobremesa pessoal que é muito gostosa e vale a pena vocês estarem conferindo É um pavê de maracujá diferente. Pessoal, é muito gostoso e vale a pena vocês estarem conferindo. Então vamos começar nossa receitinha Para nossa receitinha, nós vamos fazer uma panela, é a gelatina, né? Então aqui eu vou colocar meia xílica de chá de água Dois envelopes de gelatina em color Vamos desmanchar bem, né? No fogo a gente vai deixar dissolver, né? E sem ferver, tá bom? Sem deixar ferver Fogo baixinho, né? Bom pessoal, nossa gelatina já dissolveu, agora vamos reservar E agora do nosso leitificador nós vamos bater duas latas de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite Uma xílica de chá de suco de maracujá concentrado E a nossa gelatina em color Agora vamos bater por três minutinhos Deixar bater bem Agora vamos transferir para a travessa E aqui eu tenho duas caixinhas de bis Cortei eles assim, ó, desse tamanho Então nós vamos montar nossa receitinha Aqui na travessa nós vamos colocar um pouco do nosso creme Tá vendo? Coloquei Vamos dar uma espalhada, né? E agora vamos colocar o nosso bis, né? Picado E vamos colocar o restante do nosso creme Então agora nós vamos levar na geladeira Aproximadamente umas duas horas Até o nosso creme ficar bem firme, né? Vamos lá Aqui está o nosso pavê Então eu reservei aqui esses bis aqui inteiro Então aqui eu vou colocar esse aqui, né? Vamos colocar outro aqui do lado, gente Vamos colocar aqui nas laterais, né? Para dar uma decorada, né? No nosso pavê Bom, pessoal, e essa calda aqui, ó Tá vendo? Eu coloquei aqui Umas 20 gramas de chocolate em barra Cortei E duas colheres de sopa de creme de leite Tá vendo? E derreti no micro-ondas Como é pouquinha a quantidade Eu nem gravei, tá? Então nós vamos pegar essa calda aqui E vamos decorar aqui por cima, tá, gente? Só um pouquinho mesmo Só para colher mesmo dá para fazer, tá? E aqui está pronto Esse pavê de bis com mousse de maracujá Agora vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá Vamos pegar um pedaço, né, pessoal? Dessa delícia, né? Pessoal, e olha esse pavê de bis Com esse mousse de maracujá Então vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá Bom, gente, e agora chegou a hora boa De saborear esse delicioso pavê, né? Então vamos experimentar Olha, gente Hum... Tá com uma carinha boa, né? Vamos lá Hum... Muito bom Dá um gostinho de quero mais Uma sobremesa que está muito, muito gostosa E vale a pena vocês estarem fazendo E essa é a nossa receitinha de hoje Beijos Fique com Deus E até a próxima Tchau! 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 Tchau, tchau.